bora Oi Youtube, tudo bom? vamos continuar a nossa jogatina jogatina de Stardew Valley aqui, não se esquece de se inscrever no canal de deixar um comentário curtir o vídeo, ah e curtam a live também galera da live, não esquece a gente tá ao vivo aqui no Youtube também e a gente tá fazendo live no Youtube agora, diretão então se você quiser tá vendo o vídeo quiser participar também das lives vem que vai ser bem legal e aí você aparecer depois no vídeo também porque o vídeo vai pro Youtube de qualquer forma e verdade, tem que avisar aqui também eu tô com promoção na loja com estampas novas no caso uma estampa muito legal pra moletom e ela é preta, a camiseta e o moletom então pra quem achou que as roupas eram muito coloridas agora temos roupas pretas para os góticos de plantão, vai lá dar uma olhada e tá tendo promoção que se você levar um moletom você ganha uma camiseta de graça com o cupom uma camiseta, então aproveita tá muito legal e é isso galera, vamos que vamos eu gosto de gótico mas sofro de calor é foda né, a vida do gótico que usa roupas escuras é complicada mesmo gente não tem jeito ó, peraí, deixa eu mostrar aqui eu vou mostrar aqui né, já que a gente já tá falando disso peraí deixa eu sair Stardew Valley do jogo por favor peraí, tive que clicar em sair ele não me deixava, ele me fez refém aqui ó olha lá a estampa, que gracinha as estampinhas ó, ó, ó aproveita gente, vai comprar vai comprar a vida dos góticos da Bahia né, que passam calor com 40 graus gente, difícil gótico nordestino sofre tá gótico e nortista também porque usar roupa preta no calorzão complicado mas sempre dá pra dar um jeito gente a questão dos tecidos ela faz toda a diferença tá o tecido faz toda a diferença na roupa as vezes tipo, você tá com uma roupa muito quente ou tipo, roupa toda preta mas se você tiver usando um tecido de algodão muitas vezes você vai ficar mais fresquinho tá em todo o Brasil né cliente, exatamente em BH tá tenso, aqui em São Paulo também tá complicado tá difícil o calor que a gente tem sofrido galera aqui tá tão quente naturalmente que eu nem vejo diferença em usar preto costume provavelmente, provavelmente Outcast, mas aqui também, tá bem calor ultimamente bora lá gente que eu já nem lembro mais o que a gente tinha pra fazer ai a gente tinha que achar os shorts do prefeito né e ir mais fundo na mina previsão do tempo vai ser claro e ensolarado amanhã e os espíritos estão falando que a gente vai ter mais sorte e a gente vai ver no vivendo da terra aqui vai uma lista dos peixes que você só pode encontrar no verão dourado em contrato durante o dia em rios e florestas truta arcoíris encontrado em rios e florestas e montanhas durante o dia baiacu encontrado no oceano no começo da tarde e polvo encontrado no oceano pela manhã ai eu quero pegar polvo sério raii eu tô avançando bem em pouco tempo que bom que bom né eu acho ai a gente plantou um monte de coisinha né gente é verdade a gente fez uma plantação bonitinha aqui pro verão que agora começou a gente plantou um pouquinho de cada pra poder colocar as coisinhas no no centro lá né o norte e o nordeste tem calor muito calor as duas estações do ano as duas únicas né calor e muito calor a musiquinha do verão é muito gostosinha ela dá uma vontade de de sei lá sair correndo brincando feliz alegre contente eu quero pescar polvo gente as minhas galinhas gente você virou nossas galinhas boa Mari vamos ficar aí então vai assistir a gente jogando fazer companhia como estão as galinhas galinhosas eu diria penosas ai vamos pôr água pros meus filhos ali aqui cadê o cambole aqui ele escondido tá tocando duas músicas ou são assim mesmo tá tocando duas músicas gente deixa eu ver eu vou entrar aqui no ambiente ver se você me disse tá ou eu não pausei a do youtube não tá pausada duas músicas eu acho que a música é assim mesmo não estrompeto valeu pelo sapinho mas gente pra nossa saparia vou entrar aqui pra ver se muda a musiquinha não não muda vamos lá eu vou pescar polvo é um baixo mofoda né você que fez não assisti ainda na tela eu quero assistir o dog of wisdom 3 mano que tipo de conhecimento será que eles tem para nós agora sois sapito boa estrompeto valeu o que que a gente tem aqui de missão gostaria de alguém pra obter atum 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 é no mar né 300 ouros na entrega atum vamos pescar atum eu quero pescar polvo e essa baguete aí ai não fala assim que isso atum 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 é na água é verdade atum humm sanduíche de atum pior que eu não sou muito fã de atum tipo eu gosto de sashimi de atum mas comer sei lá atum macarrão com atum essas coisas não sou muito fã não é mesmo a gaviota eu não posso pegar a gaviota pra mim afi eu queria uma gaviota então sabe rai um absurdo vou pescar aqui nesse canto diferentão que a gente liberou ele tem um gosto bem diferente de peixe assim de ângulo mas eu acho que não é todo mundo que gosta ai eu não sei isso que é um peixinho né ou um patinho atum é legal é um peixe bacana eu gosto mas eu gosto dele mais um sashimi mesmo salmonete que diabo de nome é salmonete sanduíche de atum com maionese é melhor coisa não curto muito não mas ai vocês usam quando vocês vão fazer isso vocês usam atum tipo o enlata com óleo sabonete nunca comia desse natan sempre pegava o de salmão com alguma coisa tipo salmão com shoyu salmão grelhado salmão alfinete é o salmonete beleza de ângulo o enlata com água você não gosta com óleo por que? dá muita diferença? por que tem né atum com água e os peixes eita porra por que esse peixe tem um chapéuzinho? ele tem um chapéuzinho ele tem um chapéuzinho não como puro então tem muita gente que come bastante né era um peixe lendário? droga ele era muito difícil de pegar gente caralho ele tinha um chapéuzinho ele tinha um chapéuz eu queria um peixe de chapéuz dá pra fazer sushi nesse jogo ele tinha... aqui outro eita porra eita porra o peixe de chapéuz o que é que tem que pegar? um chapéuzinho o que é que tem que fazer? ele é de difícil né mano? é a toon? eu vou conseguir galera confia em mim não mentira eu acho que eu não consigo desses muito difíceis ainda Quando você troca de vara Ou você consegue melhorar o nível Fica mais fácil de pegar esses? Uh, tilápia Velho marinheiro Pegue 24 peixes diferentes É, não, não quero descobrir qual que é, Lipe Não precisa falar, sabe? Mas é só doideira Peraí que eu tô pescando, mãe Só um minuto Peraí, minha mãe veio dar boa noite, gente Mas eu tô no meio da pesca Ela entende Aí, ó, linguado Já volto, gente Voltei, gente Oi, oi Tava falando pra minha mãe da minha missão aqui no Starge Valley Porque ela manja, né? Eu vou tentar ir lá pro outro lado Se bem que aqui também é o mar mais escuro já, né? Eu achei que ele não era o mar mais escuro Mas eu vou comprar isca Era ASMR de barulho do mar Eu gostei muito da isca de patinho Iscas de frango Hum É, então, você vê, Mari? Que absurdo Eu saio dois minutos e vocês perdem a linha e começam a falar safadeza no chat Pior que acabou a minha isca, né? Peixe Peixe! Ah, não Não dá, não Não tem condições de uma vida dessa Por que você é assim, peixe? Olha aquele negócio roxo Que legal O que é isso? Ouriço do mar Oi, doida O que você tá vindo fazer aqui, hein? Vim por causa do som do oceano Bonito, né? Vou te dar uma flor Toma Que presente maravilhoso Obrigado De nada Essa área tava difícil, né? Eu vou comprar umas iscas E aí, Serena? Tudo bom? Isca de luxo É chique, né? Isca pra atum Ah Atum é treta, assim? Que tem que ter isca específica pra ele? Eu vou comprar três Não, vou comprar pra ficar cinco na loja só É... Vou vender esse linguado aqui O salmonete eu vou levar lá na... Ah, a sopa dá mais um de pesca Que interessante Vou comprar um E uma zisca normal Pronto Tchau Vamos ver Eu vou pôr a isca de... De atum Pronto Vamos ver se a gente consegue Ah, eu não sabia que ele vendia isca diferente Todos os dias Pra cada peixe Isso é bom Ah, eu queria o baú, velho Não Desce mais peixe Atum Atum é desumilde, né? O patinho Dá pra colocar vários peixes diferentes Oh, isca Pato Não... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu espero que sim Atum Linguado Mas era pro atum linguado Não era pra você comer esse Eu não entendi, não Eu quis dizer que dá pra colocar vários bichinhos diferentes na isca Entendeu? Tem como deixar a mini live e fazer outras coisas igual na Twitch Serena, eu acho que só se você tiver YouTube Premium Ai, coceira no olho Eita, que peixe doido Sobe, sobe Isso Vou pegar o baú aqui Isso, isso Isso, isso Peguei Peixe Não Não Eu fui muito gananciosa Toda vez eu faço isso Ai, não Quando eu jogo a vara e eu não consigo pegar nenhum peixe Eu tiro ela assim É... Dá pra... Eu gasto a isca mesmo assim? Geleia do mar Não gasta? Ah, menos mal Menos mal, né? A isca e o anjo 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 Aí, dois atuns agora Porque eu tenho que levar um lá no centro Eu tenho que dar um pra quem tinha pedido lá Não, que a isca gasta Se você pegar lixo Como se o lixo tivesse comido a isca Que absurdo Isso não faz nenhum sentido também Se gastasse toda vez que você usasse a vara Até no chão, assim, né? Valeu a pena E, e Valeu a pena E, e Ela pescando a própria porta Eu dando machadada nos amigos Ai, que susto! Eu tava nesse lugar, velho Você roubou meu lugar Quem que queria o peixe? O sabonete Ele tá roubando meus peixes aqui Olha lá Quantas piscas eu peguei? Willy jump esquerda, né? Ele indo pra cima da gente? Que isso! Ele tá prendendo, olha Ele não sabe Eu que tô roubando os dele Eu queria entender o que é esse barulho de bexiga Por que faz barulho de bexiga quando você tá pescando? É um peixe que sabe a marisco? Como assim? Eu achei que eu tinha equipado todas as iscas Ela só equipa uma? É isso mesmo, produção? Eu estava achando que ela estava usando todos aqui? Não pode comer? Como não pode comer o sabonete? Eu queria pescar um polvo Mas eu não sei se polvo é na vara Ou se é naquela armadilha lá Eu achei que ele equipava todas as iscas Aí eu vacilei então Porque eu achei que eu ia pescar vários atums E na verdade ele equipou só um Eu usei minha última isca É, não vi Que vacilona Deixa eu tentar com essa isca normal aqui Porque a isca normal ele equipa todas É só do atum Vamos ver se vem mais alguma coisa diferente A gente tem que aproveitar que mudou de estação Para pegar os peixes diferentes Dessa estação, né? Tem como comprar e como fazer, Ana? Ele tem um toque de marisco Será que é o gostinho dele? Tem uma vibe meio mariscosa? Vai ver o que estava equipando errado, gente Também é sempre uma opção Vocês não podem esquecer dessa opção Toda vez que eu tiver alguma coisa que está estranha Muitas vezes sou eu que estou fazendo errado Tá? Jogger, por que? Meu Deus Tá virando noite Ah, as more fuck Eu não sei Dá para fazer essa isca de atum, por exemplo? Ou só comprando? Esse peixe ele desistiu Ele começou assim meio Aí ele pegou e desistiu Ali, ó Essa aqui, ó Eu vou comer a sopa Porque está dando Acabando a minha energia Não, eu vou comer essa alga E eu vou deixar para comer a sopa depois Porque Eu quero Eu quero Já está de noite, né? Não vale a pena, eu acho Gastar agora Aqui, ó Está fazendo Ó, a mira da gata É, aqui é assim Comigo é assim Pesquei Piscou, pesquei É assim Agora é só um linguado normal Por que está fazendo bolinha aqui, então, hein? Eita, porra Eita, eita Eita, eita Peixe, calma Peixe, calma Calma, peixe Calma Calma, peixe Por que você é assim, peixinho? Calma, calma, calma Calma Ei, ei Ei, peixe Ei Ei, ei Ei, ei Calma Calma, peixe Calma Ei, ei, ei Não, peixe Não, não Não Jair Bolsonaro Foi tão perto Ih Me esforcei demais, galera O peixe nem teve pena Claro que não, né? É um peixe Ele tem escama Duh Cansei, gente Tadinha Ai, como vai rápido, né? Olha lá Quem que queria o peixe? É o Gus Gus é o? Cara da mina? Não, menti Não menti, né? Ah, entendi Cat Não, é o almoço do bar Tá, tá, tá Tá, tá Estou indo levar um peixinho Para o almoço do barzinho Tô chegando, hein? Tô chegando Entrei Vou te dar o peixe É um atum foda, tá? Ele é É douradinho Oi, oi Você trouxe o que eu pedi Agradeço muito Aqui está o que devo Obrigada Tchau Agora eu vou embora Com esse peixe na mão De quem você gosta? Olha, show Por enquanto Eu acho que não teve ninguém Assim que eu achei muito Oh, meu Deus Sabe? Eu acho que do Dos personagens assim Casáveis Eu acho que o médico Talvez O que foi isso? O médico Ele é um dos menos Feios Eu acho Mas eu quase não falei com ele Tem a moça também A que mora no trailer O Harvey Tá na moda Por causa do edit do Rosier Como assim, gente? Calma Isso é muito específico Eu tô meio chocada Como assim? Teve um edit No Tik Tok E aí Ele virou Ele entrou na moda É um personagem Então No Story of the Valley Virou trend Gente, eu amo A situação em que vivemos Atualmente No mundo É impressionante O que as coisas acontecem Eu ia pegar aquela flor Mas não tem espaço Na inventar Um cosplayer gostoso Viralizou E aí o pessoal ficou Começou a jogar Story of the Valley Pra namorar com ele O cara era bonito Ah Entendo Mas tipo Que é? Cara, que loucura Peraí, deixa eu ver Quais peixes eu preciso Lá no centro Atum O salmonete não precisa Então eu vou vender É A tilápia E atum Tá, então Linguado não, né? Então eu vou vender Esses linguado doido Ouriço Acho que deve precisar Então eu não vou Geleia do mar Será que precisa? É Deixa eu ver Não também Vou vender Ouriço também não precisa Então eu vou vender Atum Tilápia E o salmonete Salmonete Isso aqui, né? É... Vou vender o atum Dourado E deixar o prateado Pra gente entregar E o oriço Ele é um rato de academia Ah não, gente Pra mim ele não me passa Essa vibe O Harvey, não Ah, ele bombadão Assim Não tem muito sentido Eu acho, né? Pelo menos pra mim não tem O Harvey Ele tem uma pancinha Também Eu também acho Que ele deve ter uma pancinha Um buchinho Uma pochetinha Eita Caixas misteriosas Agora podem ser encontradas? Que isso? Aí, ó Nível 6 de pesca Máquina de iscas Anzol giratório Caralho Imagina você lá no mar E o anzol assim, ó Sem spoilers, gente Sem spoilers É da atualização Legal, legal Boia sonari Boia armadilha Legal Legal, legal Ganhou bastante dinheiro 1.500 num dia Porra, foda, né? Podia ser na vida real, né? Quase a chorar É... Eu dormi com uma flor Na minha cabeça Boa Vamos lá Vamos ver o que a gente tem aqui Amanhã vai estar lindo Ensolarado E hoje a gente Tá meio sem sorte Tá bom Eu amo caixa misteriosa Também, gente E hoje que me marcaram No Instagram Num post do Do Whindersson Nunes Usando o IA Pra falar Que ele joga o tigrinho Eu achei muito legal Ele falando assim A minha esposa Ela adora jogar O tigrinho E passa o dia inteiro Jogando Incrível O Subway Money Não era do... Pior que era naquela vibe Daquele Zé de falso Do Subway Money Só que era Do tigrinho Star de Humane Eu tô jogando aqui Eu avancei muito Azucena Essa música é muito feliz Ela dá vontade De ter uma fazenda Mas o meu Star de Humane Não está rendendo tanto Tá Ah, é uma... É uma minhoca Que isso? Estátua de galinha Eu ganhei uma estátua de galinha Que legal Só porque eu Bati no chão Eu vou pôr dentro Do meu galinheiro Pra enganar Minhas filhas galinhas E elas acharem Que elas tenham Uma irmã nova Não, é mentira Eu vou colocar ela Dentro da minha Casinha Ué, eu não posso pôr no chão? O que que é isso? O Gunter Ah, o Gunter Não é de colocar no chão Ah, que doideira Já acostumou com o tempo? Não muito Mas tá lindo Aos pouquinhos A gente vai pegando o jeito, né? Eu vou colocar essas iscas aqui E o negócio de pesca também Vamos lá Eu quero procurar Essas caixas misteriosas É, o Gunter Fica com tudo que é maneiro O que que ele pensa que ele é? Eu vou procurar Caixas misteriosas Gente, se vocês verem Alguma aqui no mapa Me fala, tá? Porque às vezes Eu sou meio desatenta Catecine Ai, como vou alcançar Aquela carta lá no fundo Então, né, Vicky? Aqui, deixa eu me ajudá-la O Sr. Mooner Nossa, empurrou ele Aqui está Eu poderia ter feito sozinho E com certeza posso me envolver sozinho Você acha que eu sou tão frágil assim? Ingrato, né? Velho chato Oi, sou mó grandona, né? Bela Bela, você estava nos observando? Eu estava Você foi muito gentil naquela hora, Penny Devia ter deixado ele em paz Agora ele está carrancudo Estou só andando Cuidando da minha vida Nossa Senhora Você foi muito gentil naquela hora Eu não sou desse tipo de pessoa Que é grossa Obrigada Queria que o Jorge não ficasse tão nervoso Estava só tentando ajudar Ah, não, não Desculpe, senhorita Eu não devia ter ficado tão zangado Na verdade Foi muito gentil da sua parte Me ajudar Está tudo bem, Sr. Mooner Eu entendo Eles são todos grossos, né, Clint? Incrível Você tem 87 anos A cadeirante O mínimo que eu posso fazer É ajudar para pegar a carta, né? Pois é Deve ser muito difícil envelhecer Prefiro não pensar muito no assunto É só uma parte diferente da vida É por isso que devemos respeitar os mais velhos Ou prefiro morrer jovem Que horrível, né? É só uma parte diferente da vida Você está certa Não devemos ignorar o envelhecimento Acho que quanto mais cedo aceitarmos Que vamos morrer Mais temos Podemos viver aqui e agora Também, Azucena Eu também Bem, foi muito interessante falar com você, Bela Tenho que ir Foi ótima essa conversa Nossa, foi assim Incrível Ótimo mesmo Então tá bom Foi assim Não sei nem o que dizer Foi uma conversa, né? Do nada um niilismo Assim, do nada Foi só Epa Opa A gente vai morrer mesmo? Foda-se E aí Tá bom Boa tarde Super alto astral Assim, uma coisa bem Uma vibe boa Ai, eu tava segurando o sorvete Pra essa criança Desde a última vez Que a gente jogou Que passou o aniversário Precisa ser de ajuda Cioba pra uma sopa Que eu estou fazendo O que é cioba? É peixe? O sorvete derreteu Olha, se ele não derreteu Ia ser muito tempo Porque ele tá no meu inventário Há uns 5 semanas já Mas detalhes, né? Oi, criança Tudo bem? Você quer um peixe? Mamãe vai fazer sopa de lentilha Hoje Coitada Eu vou dar um sorvete Pra essa criança, então Já que Toma Para mim? Nossa, obrigado Não conta pra sua mãe Que tem criança que não gosta Mãe que não gosta Que você dê coisa pro filho Existe, Leozinho Você não sabia? A estátua de galinha Ela vai ficar bem aqui, ó Nova recompensa Eu espero que seja Uma estátua de galinha Estátua de galinha Quem é essa? Sentada É a pé Penny Minha mãe costumava dirigir Até o deserto de Calico Mas o ônibus parou de funcionar Faz alguns anos O prefeito diz que não tem dinheiro Nos cofres da cidade Pra consertá-lo Entendi Então tá bom Ela tá verdinha comigo A amizade É estátua de galinha É uma estátua de galinha Com base de bronze Os antigos moradores Desse lugar Deviam adorar galinhas Informação Ele tá indo estudar A mãe dele Que dá aula pra ele Então Cadê o vendedor de sorvete? Tinha que iria um sorvetinho Eu tenho que achar A bermuda do prefeito Ainda não achei, né? Vou mandar lá Pelos lados do bosque Procurar Oi, sua otária Como será que o Alex Está hoje? A mãe dela é a Jodi Eu sempre confundo A Penny é a professora A comida do mercado de hoje Pode não ser a mais saudável Pra minha família Mas com preços tão baixos Quem seria louco De comprar em outro lugar? Sabe, eu morava na cidade E tenho que admitir Esse lugar é melhor no verão Então tá bom, gente Tchau Eu quero achar O loot box Eu gosto de abrir Caixa misteriosa Gente, eu adoro É um vício assim que eu tenho De todos os jogos Que eu jogo na minha vida Se tiver uma caixa misteriosa Eu vou querer abrir Entendeu? Eu tenho um problema sério Com isso Eu estou tentando tratar Vou pegar uns matos aqui Olá, que tal? Doce de oxicoco Essência nula Isso é o que precisa Lá no bagulho do Do centro Não acho que eu vou comprar Alho Deixa os pratos ainda mais picantes O alho de alta qualidade Pode ser bem picante Carvão Caranguejo Papoula Tomate Ovo frito Esse ovo não parece um ovo frito Sopa de alga Piso de cristal Grama dançante Semente rara Ah, é no outono Pois vou comprar A essência nula Então Quem está com o barulho De mosca É o porco? O sorvete era de cera Isso Ah, eu comprei já Na mina a gente encontra Um dia Quem sabe Mas eu comprei Porque aqui a gente é assim Gasta sem pensar, né? Quem nunca? Eu quero uma caixa misteri Oh, sapo O sapo Saiu correndo Ai, ó Tem um lugarzinho aqui Que daria pra passar Mas não dá Caixa misteriosa Rato de chapéu Ai, gente Eu vou comprar Fita de melancia Eu acho Boina de oficial O que vocês acham De eu comprar Fita de melancia Gastar dinheiro à toa Às vezes A gente precisa ficar bonitinho Entendeu? Comprei, fomos Porque, assim A gente não tem Um chapéuzinho bonitinho Eu quero Pronto Nem aparece no cabelo dela Eu vou me matar É mentira Aparece sim, vai Que isso? Café de jardim É seu, Ana? É o seu café? Eu ia falar antes Eu sou muito rápida Não é à toa É um investimento Exato Que bom que achou Eu sabia, amiga Eu tô ajudando O comércio local Dessa contrabandista doida Que aparece com um porco Quero uma caixa misteriosa Isso aqui, né Eu tinha que dar um jeito De entrar nesse esgoto aqui Doido Teve aquela cutscene Falaram que era com o prefeito Mas eu não cheguei a falar Com o prefeito Depois disso, né Acho que eu vou lá atrás dele Eu tinha que achar a bermuda dele Na verdade, né Será que ele tá andando pelado Por aí? Todo esse tempo Eu não encontrei com ele Aí eu não sei Tá com felps, né Quero saber também, Natan A bermuda Ela fica sempre no mesmo lugar Vocês sabem onde tá? Imagina estar na minha fazenda Eu ia ficar bem assustada Olha, sementes de flores Flor, flor Ah, é sempre no mesmo lugar Ah, é sempre no mesmo lugar Que doido Vocês sabem, então Não me fala, gente Eu vou tentar descobrir Aparece na minha casa Eu ia ficar bem assustada, tá? Eu ia ficar bem assustada Tem motivo pra ela estar onde ela tá? Gente, não, peraí Que isso? Como assim tem um motivo Pra ele ter perdido a bermuda Em algum lugar? Uva Tem motivos? Eu tô assustada Eu tô assustada de verdade Babado esses shorts, tá? Quando eu ver, vou entender? Tá Então tá bom Ah, ele tava nadando pelado Eu já sei Só pode ser Ou ele é um maluco exibicionista Entendeu? Ele devia estar nadando pelado Não fala se é isso mesmo Mas eu acho que é Eita, eu não tinha acesso a esse lugar Ah, a sauna Uma sauna Ah Eu tô de biquininho Que bonitinho Ai, que legal Nadandinho Nossa, que delícia Gente, eu queria muito uma sauna agora Cara, eu amo sauna Eu posso soltar um peixe aqui dentro? Ia ser muito legal Na verdade, não ia ser não Que o peixe ia cozinhar, né? Não é uma boa ideia Foi péssima ideia, na verdade Desculpa, gente Sauna é muito gostoso Eu adoro Eu nunca tinha visto banheiro feminino Tem que ficar parado Vou ficar parado Ai, ela fecha o olhinho Bebam água enquanto isso, gente Soninho Aí ia virar uma sopa, né? Oh, relaxadinho Assim Tira a baguete da água Vai estragar É porque a baguete Pãozinho absorve Melhor o caldo Entendeu? Eu gostei Que ela fecha o olho Sauna é um lugar Pra gente escaldar Exatamente Eu não vi o que Meu Deus Ela ficou Ela ficou vermelha? Eu gostei É muito bonitinha A carinha Aquele assim Com o colinho Fechadinho Torradinha de sopa Exatamente Recupera energia Que legal Eu não tinha percebido Ainda bem que vocês falaram Senão eu nunca ia perceber Nunca Ah, também não Banhão na sauna, mano Recupera energia De qualquer um Isso aqui tinha antes? E eu nunca tinha vindo Até aqui? Não Eu não posso tomar Um chuveirinho, né? Ah, libera no verão Tá No terremoto Tinha Tinha, tava fechado, né? Ah, tá Então eu não sou doida Esse é o vestiário dos homens Você não pode entrar aqui Tem até um espaço aberto Atrás Que legal Ah, não dá pra entrar Esse barulho de mosca, véia Não dá também Deixa eu ver Deixa eu ver o que que é Eita Que que é isso Eita Que medo É meu afastado aqui, né? Meio de medo, né? Como você sabe que é uma mosca véia Eu reconheço pelo som da mosca O mistério Interrogações O que será que é? Deixa eu ver se ele tá aqui O doido Oi, amigo, tudo bom? Eu vou te dar um presente Ele vai ser Uma uva Toma Que presente maravilhoso Obrigada de nada A gente já é amigo? Como é que tá com a nossa amizade? Por favor, não destrua a minha tenda Tadinho É, então Se quisesse cometer crimes Aquele lugar era perfeito A mosca tá na vida real Oh, sério Eu odeio mosca Bicho chato das infernos É muito difícil entender O tamanho do universo Isso é o tipo de coisa Que você fala realmente Pra uma pessoa Que você acabou de encontrar Do nada Eita A coruja doida Ficou meio tarde, né? Hoje a gente não fez nada Nesse lugar A gente só andou por aí Aleatoriamente Eu tenho medo Desse barulho Ele adora presentes Que a gente encontra no mato Então eu acho fofo Que ele gosta dos presentes Aleatórios Que a gente acha aí Por aí Punhal de ferro Uh, 2x4 de dano 3x7 de dano Ai, dá chance de crítico É melhor do que a nossa? Será? Tchau É, então Fez um barulho Mó de medo Eita Tem uma ponte quebrada Aqui também Que eu não tinha visto Eu não posso Consertar ela? Será? Tá Aqui não dá pra ir Então Acho que eu não tinha Vindo pra esse canto ainda Estou explorando tudo E não achei a loot box À noite o jogo Vira meio de medo Né? Ela com medo Ele com medo Da nova moradora Que anda com o machado Pra cima e pra baixo Ah, gente Acontece, né? Às vezes a gente precisa Defender Eu não sei o que tem aqui Do mesmo jeito que eles têm medo Eu também tenho fé Uma escuridão, né? Eu podia fazer uma tocha, né? Mas não Eu gosto de viver perigosamente Ainda bem que não tem nada Do tipo Ah, você fica com medo De andar no escuro Fico feliz de ver o caminho Que o caminho pra ferrovia Está aberto novamente Gosto de subir lá Quando estou afim De ficar sozinho Bom saber Parabéns Pelo menos ele não foi grosso Dessa vez, né? Vamos aqui no centro Que tem várias coisas Pra gente entregar Peixes Aqui não Não tem nada aqui Eu só precisava de mais um ali Sabe? Esturjão Não, aqui também Peixes especializados Não consegui o baiacu ainda, né? Peixe do rio Eu preciso desse salmão doido Aqui, atu Ai, a tilápia Uhul! Vamos! O que eu ganhei? Eu saí Totem de teletransporte Transporta direto pra praia Ai, que legal Ah, mas consome depois de usar? Mural de recados Conjunto de cozinheiro Xarope de ácer Broto de samambaia Trufa Ovo frito Rossomaque E papoula Nossa, tinha duas coisas lá no negócio Do... Dessa... Da moça que estava vendendo coisa, né? Ahn... Columelo Ouriço do... Eu vendi um ouriço ontem Repolho Girassol Conjunto de tinta Pesquisa do campo É pra cada um Cogumelo roxo Esqualho Gedo congelado Encantador Resina de carvalho Vinho Pé de coelho Romã Trigo Feno E três maçãs Esse aqui acho que dá pra fazer, né? Mais fácil Acho que é um dos mais fáceis Tá Aqui eu preciso de um ouro Um quarto de fogo E aqui eu preciso de essência nula Aí a gente tenta Precisa de uma essência solar Ou 99 gosmas Talvez a gente consiga 99 gosmas Mais fácil As espadas são sempre melhores Tá bom O que mais que a gente tem? Que a gente precisa Aqui no inventário Acho que é só isso Café de jardim também Era uma coisa que precisava, não é? Por que que esse aqui tá brilhando? É porque eu não peguei? Ou ele brilha sempre? Eu nunca reparei Não, né? Tá certo, né? Dez asas de morcego Não é mais fácil Eu nunca consegui uma asa de morcego Todos brilham? Então eu sou doida Tchau, Junimo Deixa eu ver aqui Ih, tá dando sonos É aqui? O que que esse aqui tá... Tá... Mirtilo, pimenta, tomate, melão Eu não tenho nada disso Por que que ele tava fazendo? Esse aqui é os cinco estrelas Maçã, damasco Um monte de coisa que eu não tenho Aqui tinha um que eu... Eu tenho certeza que tinha um que eu tinha coisa que eu tinha Essa uva aqui, não era, não? O café de jardim também? O que que esse aqui tá balançando? A uva, tá vendo? Precisa E o café de jardim também Inhame é uma palavra engraçada? Inhame Parece que você fica meio... Meio assim Inhame Ahá! Ela ficou rosa Ele falou Flavers 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 Vai abrir outro Eita, lasqueira Trinta sementes de verão Legal Ele tá levando o presentinho embora Que bonitinho Só falou a verdade É blow mesmo Deixa eu ver aqui o que precisa Conjunto de 25 mil ouros Ai, eu tenho 2.500 10.000 E 5.000 Ai, eu vou comprar o de 2.500 Gente, eu sou muito curiosa Eu preciso saber Tá Obrigada, Alice Pelos doizão Adoro os juninhos também Bolo de chocolate Uh Ele não parece muito Um bolo de chocolate Mas tudo bem Ele levando Gente Ele ficou com a bugitinha vermelha Eu só tenho 618 dinheiros agora Que pobreza Meu Deus Que vida Triste Vamos embora Senão vai ficar muito tarde A gente não vai conseguir Chegar em casa Socorro Será que vai dar tempo? Eu acho que vai, né? Eu espero que dê Porque se não der tempo Eu vou ficar muito triste Quantos avanços? A gente avançou bastante Dessa vez, né? Ele levandinho É muito bonitinho Eu amei Eu adoro os juninhos Xiii Não, vai dar tempo Já desmaiou já uma vez Do lado de casa Foi muito triste Gastando dinheiro Jogando no ritmo dela Queria ter esse controle Por quê? Você joga como normalmente? Deixa eu ver O que que eu vou vender Eu posso vender O café de jardim Não, vou pegar de volta A ervida de cheiro Vou vender Vender essas daqui Deixar umas 5 estrelas É... Deixar uma uva Será que isso é spoiler? Se eu pedir a ajuda de vocês Pra perguntar Se vale a pena Plantar essas sementes Ao invés de eu vender Porque alguém me falou Que essas sementes Uma vez Alguém me falou Que essas sementes Eram melhor vender Porque elas não são muito boas Aí talvez seja melhor A gente comprar específico O que que a gente quer Ao invés de segurar Essas sementes Vale plantar? É que é 30 sementes Depois eu vou ficar 8 horas aqui Regando coisa Vale mesmo? Ai, que susto! Nossa, ô Sério Esse negócio demora muito Pra sair Quando sai É muito demorado Ah, mas 10% de lucro Não é alguma coisa já? Pronto, vamos lá É, eu posso plantar Vender metade, né? E vender o resto Ou, sei lá Deixar 10% e vender o resto 10% é melhor do que zero Né? O Cãozinho tem chapéu Sim, Mari Você gostou Do nosso chapéuzinho? É, gente Não mandem spoiler, tá? Cuidado As ervas daninhas Não! Cocorico, caralho Amanhã será um dia lindo E solarado Eu quero chuva Por favor Bom humor, tá Eita, porra Oi, Bela Tenho algumas boas notícias Pra você Há alguns dias Fiz uma descoberta Na minha pesquisa Sobre o meio ambiente local Vou pular os detalhes técnicos E ir pra o que interessa Sabe a caverna vazia ali Indo pro oeste? Tem um jeito de transformá-la Em algo útil Pra nós dois Meu Deus, gente Ele vai querer desovar Uns corpos ali Eu tô sabendo Gostaria de ajudar A caverna De ajeitar a caverna Pra que atraísse Algumas espécies locais Dessa forma Posso observá-las Em um ambiente mais controlado E você poderá Acolher tudo Que elas produzirem Posso ajeitar a caverna Pra atrair tanto cogumelos Quanto morcegos frutívoros Às vezes Os morcegos Deixaram frutas Pra você coletar Ai, gente Que difícil Eu acho que cogumelo Que eu adoro cogumelo Eu acho cogumelo Mão legal Não, não vou Que eu não preciso Ajuda, não Eu vou me arrepender Vai fazer muita diferença A minha escolha Ou não Ela vai alterar Completamente A minha gameplay Tem uma que vale Mais a pena Pro centro Ah, provavelmente É a de morcego Porque aí eles Trazem as frutas Mas eu gosto A cogumela É mais legal Eu vou fazer A cogumela Certo Vou ajeitar a caverna Pra você agora Não deve demorar muito Obrigado por me deixar Fazer isso Imagina Assim Doido, né Meio maluco Venha na minha loja E dê uma olhada Nas novas várias de pescar Elas são melhores Do que o dinheiro Pode comprar E você pode personalizá-las Com vários acessórios Eba Cogumelo Cogumelo Time alucinógenos Pimentinha Oba Pimenta picante Ai, ela continua Produzindo, né Isso é muito bom Ai, tem um brotinho ali Eu vou ter que tirar Esse brotinho Que ele tá atrapalhando Minha passagem de caminho Peraí É, então É verdade, né Dá pra desovar o corpo Mais de boa, né Cogumelo Ele ajuda, né As galinhas cresceram As minhas filhas lá Elas já estavam grandes Ou elas mudaram Também escolhi cogumelo Na primeira vez Eu acho cogumelo Mais legal Colocou a estátua Coloquei a estátua De galinha na minha sala Au, au Esqueci do meu filho Oi, filha Tudo bom Babilônica Faraônica E rocambole Rocumbole Lindos meus filhos E faltou essa aqui Que matagal Tem o maior matão, né Peguei a galinha junto Foda-se Babilônica e Faria Lima Ovinhos E aí eu vou pegar aqui Eita Peguei oito sem querer Eu tenho como devolver Tem Ai, que bom Ainda bem É, a galinha até fechou os olhos Você viu Ela gostou do banho Preciso de pimenta Lá no centro, né Boa noite, flopos Vou vender Vou vender Essas daqui E deixar uma Pra levar no centro E vender os ovos E vender Metade não Vinte dessas sementes E aí a gente fica com dez Dez ou seis, hein Seis eu acho que é melhor Que a gente coloca aqui embaixo Né Sete Que aí a gente faz Tipo, tudo meio Padronizado Entendeu Por que que tá tudo barulho de mosca? Eu não tô gostando desse barulho de mosca Me estresse esse barulho Eu vou guardar essas duas Essas quatro sementinhas aqui, vai E aí Vou lá na casa do prefeito Pra pegar Pegar o que? Ah, o ticket Uma dúvida É As loot boxes vão embora Ou era só naquele dia? Ou não? Deve ter um cadáver morto, né Pra pegar os cogumelos, né Não? É pra sempre? Ah tá, menos mal Lúcio Pra um projeto que estou trabalhando É peixe? Todo mundo quer peixe nessa cidade, né É do Overwatch Isso Aqui, ó O que é isso? Registros de casamentos Ah, você pode pedir o divórcio aqui Caramba Aí, ó A gente ganhou um broto de arvrinha Muda de pessegueiro Agora a gente tem um pessegueiro É, então a galera não consegue pescar um peixe, sabe Pelo amor de Deus Eles querem dois peixes diferentes, né Tem cioba Onde eu pego cioba? E Lúcio Eu tenho como ver? Animais Não Esses são os meus filhos Peixe aqui, ó Cioba 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 Cioba, cioba, cioba Cioba Ó, eu já peguei bastante peixe até Esqualho Cioba e Lúcio Eu não já peguei esses peixes, hein? O pequeno rosa Ah, cioba É... Onde que ele fica? Esse aqui? Hoje eu faço nível Ah, deixa eu te dar um parabéns Peraí Passei pelo Lúcio Alucine, Alibut Esqualho, Tilápia Peixe e Gato Pagre Lúcio Lúcio eu acho que é na... É de Água Doce Ele é lá na Lagoa, né E o outro é Cioba Que é também no lago Deixa eu dar parabéns pra ele Peraí, amigo Com um som de mar ainda E aí, gente Aqui é a Melody E contrate o meu show Pra sua festa de aniversário Um beijo Fica com Deus Um beijo Fica com Deus Parabéns, amigo Tudo de bom No seu aniversário Eita Eu grande Pronto Os dois são lá no... Eita, que isso? Com o charco-íris Precisa lá no centro? Não A Melody tem uma pegada incrível, né Oi O sol está bravo Mas acho que minha pele É um pouco delicada demais Aproveite bem O seu Niverse Const Eu queria um ouriço de novo, gente Eu vacilei Vendendo aquele ouriço Vamos lá no rio, então Pescar os peixes que a galera quer Porque, né Isso, eu quero o Sonic E ervilha de cheiro Eu não consigo tirar Essas sujeiras daqui, né Cidade toda suja Fudida E não achei a bermuda Do perfeito ainda Errei a direção Não, a Melody está com o que? Uns 16 anos agora? Peixe Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ei 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 Para, para Fica paradinho Para, para, para Por favor Para Ei Para Ei Peguei Lúcio Boa Agora a gente precisa de um cioba Ela vai fazer 18? Que isso Quanto tempo passou? É, eu estava tentando jogar na bolinha, gente É que eu errei A mira Lúcio É que a Melody está na internet desde que ela tinha 2 anos, né gente? Aí é foda Peixe Peixe Sol Pescando Pescandinho Pescandoso Cioba é no rio, né? Vocês falaram? Ou eu estou doida? Peixe Ó Ei 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 Ó É só na chuva Não Tá, então Quem que é o Lúcio? Cioba Lúcio É Sam Quem é Sam? Sam É o loiro? Sam É Ele estava lá na praia? Deixa eu deixar a pimenta aqui já O Sam A Pam ficou com Deus, né? Porque não vai chover Pimenta Pronto É só isso, né? Que eu tenho pra entregar Ela vai ficar sem a janta Infelizmente Não vai conseguir fazer a sopa Que ela queria Porque Né? Quem mandou pedir um negócio Que só tem na chuva Complicated isso aí, viu? Elas fofocando na praça É aqui, não é? Na casa dele? Amigo Alô Alô Sai da carta Eu quero Ele tem um pôster de clube penguin Eles estão tocando, amiguinhos Eu não tinha visto que o Emo estava aqui também Toque, toque Sai daí, porra Boa noite Azucena, beijinho Eles vão ficar lá se encarando, assim? Saco É, os caras pedem com a amenda Ficam trancados no quarto Sabe? É um absurdo isso Vou até olhar o lixo deles Foda-se Por que o sol tá triste? Eu tava empatando a fona deles Eles não viram que eu tava ali Ah, tem bolinha aqui Não foi na bolinha, né? Aí entram as fanfics, né? Mas que amigos, bros Aí o cara falou que Ele tá vendendo umas várias mais da hora, né? Eu vou lá olhar Senão já vai fechar Não sei nem se dá tempo de chegar lá Porque do jeito que os nossos personagens andam devagar Ah, ele tá aqui Não vai dar De qualquer forma Sábado A loja não abre Então é isso, né? Vamos explorar Ver se a gente acha uma Lutebox Um... Uma bermuda Entendeu? Porque tá complicado, né? O bonitão tá aqui Admirando o mar Assim, como quem não quer nada Eu ia dar um presente pra ele Mas ninguém valoriza os meus presentes Nessa cidade Eu ia dar um coral pra ele É então, né, Lipe? Absurdo isso Eu não já olhei tudo que dá pra olhar, não? Eu tô louca? Eles estavam só tocando, gente Sons de mosca Chapéus Amo o... Tem moedinha? Esse som de mosca Vai me fazer enlouquecer Nossa, assim Se o rato fosse NPC Eu teria muita amizade com ele Porque eu vim aqui todo dia olhar esse rato Ele nunca tem chapéu novo Mas ele é tão bonitinho Falando, tem moedinha? Nunca tenho moedinha O que aconteceu com a música, gente? O que é isso? Tá o silêncio Tá só o som de mosca Foda-se Essa mosca tá me perseguindo E é sábado Minha personagem tomou banho hoje Não era pra estar fedendo Caminhada diária Pra ver o ratinho Vamos ver se aqui dentro Tem alguma coisa já Eita Será que eu tenho que regar? Acho que não, né? As moscas são os amigos Que fizemos pelo caminho Eu vou vir aqui todo dia pegar uva Sempre tem uva nesse caminho É os túmulos das vítimas Na caverna, né? Será que eu vou encontrar alguém na sauna? A sauna fica 24 horas? Armário da Abigail Está com cheiro horrível Quem é a Abigail? Eita Ah, entendi A Emo? Ai, nossa Por que que está fedendo O armário dela, gente? É, deve estar mesmo Olha Certeza Eu queria que desse Para eu deixar vocês aqui Olhando ela na sauna Enquanto Eu vou fazer xixi Mas aí vai gastando Vai passando tempo, né? Então eu vou deixar ela descansandinho Ah, agora eu estou vendo A energia subindo Agora eu estou vendo Mas eu vou deixar pausado Que eu vou fazer xixi E aí eu já volto rapidinho Voltei, gente Ficaram com esse ASMR Um tempão De aguinhas aquosas Sem falar safadezas, hein? Ó Oi, Gabi Tudo bom? Eu ia recuperar toda a energia Mas já está de noite A gente já vai dormir já Nem precisa Fingindo demência Que absurdo Devia ter como correr na sauna, né? Será que daria para escorregar E bater a cabeça e morrer? Talvez não seja uma boa ideia Mas é que ela anda Tão devagarinho Dentro da sauna, né? Ah, tem outros armários aqui Eu não consigo ver É, então Meu perigoso a ideia, né? Não achei que talvez Não seja a melhor das ideias De todas É, então, Polly Talvez não tenha sido uma boa Eu vou plantar a minha pessegueira Antes da gente dormir Amanhã Amanhã Se tiver sorte Eu vou na mina Que faz tempo Que a gente não vai lá São privadas Eu achei que eram armários Shhh Detalhes Detalhinhos Ninguém percebeu Aumentário cheio Como que eu planto? Eu faço só uns Um chelengos Aqui assim Coloco a muda Muito próximo De outra árvore É sério isso? Sai Ah, não pode ser no chão Coisado Peraí, então Pronto Precisa regar Não, né? Pro fio Essa concha Eu não preciso Eu vou vender, né? Eu não entreguei o Lúcio O Lúcio é pra quando? Dois dias Tá bom Tá, eu vou vender as conchas A concha vende Vende, vende, vende Vende, vende Vende, vende Vende, vende Vende Vende, vende A concha eu vou guardar Na verdade Porque a gente nunca sabe Quando vai precisar, né? E esse aqui Vende também Esqueceram o WhatsApp Ligado na floresta, né? Tava pitando aqui Fiu, fiu, fiu E vamos de nenders Não tem privada Chuveiro, pia e banheiro É, o povo toma banho no Rio, ué 2.500 Olha, foi um dia cheio da bufunfa Da grana do money